Olá, o programa em discussão apresenta o debate realizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que mexe com o dia a dia das cidades brasileiras, uma lei mais rígida para evitar as tragédias urbanas. A manutenção tardia da edificação, no caso de uma obra de arte como uma ponte, acaba se tornando mais cara, mais onerosa que a construção de uma nova ponte. Existe uma situação que eu chamo aqui no Brasil de me engana que eu gosto. É lá que acontece o incêndio, como aconteceu na Boate Kiss, é lá que acontece o desabamento do estádio, é lá que o prédio desaba. Construções sem o devido padrão de segurança, prédios que se desmancham no ar, a falta de inspeções periódicas, tragédias anunciadas por falta de prevenção. O Em Discussão começa agora. Em meu lugar, a gente queria ressaltar que a SEBIC e o Secov São Paulo apoiam este projeto de lei e consideram a obrigatoriedade de inspeções periódicas como um importante instrumento para mitigação dos riscos que podem eventualmente ser criados às pessoas. Nós temos informações oficiais que acredito que estejam subestimadas, mas de uma quantidade muito grande de condomínios registrados, 195 mil pelos dados do CNAE, mas com certeza essa quantidade é maior na prática. 95% dos problemas estruturais são percebidos a olho nu, situações como destacamentos, infiltrações, fissuras, trincas, deformações. O concreto, ele avisa quando tem problema, e a nossa cultura aqui no Brasil é construções em concreto armado. Então, uma inspeção visual, ela consegue realmente detectar. Cada um de nós decide se quer cuidar mais ou menos da saúde, é um direito individual. No caso da saúde das edificações, já passa a ser um interesse coletivo, interesse dos terceiros, não só dos habitantes do objeto, do edifício, de um dos edifícios de uma comunidade, como dos seus vizinhos também. Nós verificamos isso e testemunhamos, tristemente, em casos que aconteceram, como recentemente no Rio de Janeiro, onde um edifício provocado, vamos dizer, por força de uma série de reformas que sofreu ao longo do tempo, acabou vindo abaixo e carregando as edificações vizinhas. Então, passa a ser interesse coletivo e merece, sim, então, uma legislação que defina essa responsabilidade e os elos, cuidados, para se evitar o risco ao público, à sociedade. A gente viu no caso recente da boate em Santa Maria, que um dos grandes problemas lá foi falta de funcionamento de equipamentos básicos da rede de incêndio. Infelizmente, esses casos só aparecem quando a tragédia ocorre e, mesmo assim, quando a tragédia ocorre, com um grande número de perdas de vida, porque grandes incêndios ocorrem no Brasil todos os dias, mas eles são pouco relatados, porque esses incêndios não são, não, não implicam em grandes perdas de, em grandes números de vítimas. O cidadão está indo lá no Rio de Janeiro, de repente caiu, ele era do Rio de Janeiro, o senador Crivella, caiu uma marquise na cabeça do cidadão, morrem, morrem pessoas. O outro faz um projeto de edifício, as pessoas compram, colocam o dinheiro lá, de repente, desaba o edifício inteiro, causando dano moral e dano ao patrimônio da sociedade. E tudo isso ocorre por falta de manutenção, de uma inspeção que aponte que aquela estrutura, como já disseram aqui os que me antecederam, que de forma visual, às vezes dá para detectar, que é o caso do concreto, que sinaliza antes, de forma visual, tivesse tomado uma medida, tivesse tido uma vistoria feita por um profissional técnico que conhece, já sabe o que vai acontecer, para alertar através de um laudo de inspeção e dizer, olha, se não tomar esse cuidado, isso vai acontecer. E o mais importante de tudo desse projeto é que ele foca a prevenção, a importância de se tratar situações como essa muito antes do que ela possa acontecer. E esse desastre em si, o colapso de estrutura, é um desastre relacionado, inclusive, na nossa codificação brasileira de desastres, codificado como colapso de edificações, como desastre de origem tecnológica. Eu, na minha atuação profissional, vou citar um caso de uma organização pública que tem uma manutenção da melhor qualidade, da melhor qualidade que é a rede SARA de hospitais, de cujos projetos e organização eu participei, e obras, inclusive. Aqui, a primeira que nós realizamos, aqui em Brasília, de fato, no início da construção, foram utilizados, em alguns setores, esses produtos de aceleração de pega, de cura. E, justamente pelo fato de nós proporcionarmos uma manutenção regular, nós pudemos detectar um desfoliamento da estrutura, do concreto, provocado de dentro para fora, uma oxidação provocada de dentro para fora na estrutura, que poderia levar ao colapso a toda a edificação, especialmente porque isso se deu no pavimento inferior. Mas, justamente, por essa manutenção preditiva, nós pudemos constatar o risco e fazermos a correção sem nenhum problema e sem grandes ônus para o edifício que está lá. A correção foi feita e, até hoje, está funcionando a estrutura e as tubulações que passavam por dentro dela funcionando corretamente. A gente tem várias causas que podem, eventualmente, gerar riscos aos seres humanos. Ausência de manutenção, mudança de projeto, por exemplo, mudanças de climas muito significativas, utilização inadequada, as pessoas colocam cargas excessivas em locais onde não foi previsto isso, falhas de projeto, execução. Mas a estatística e a experiência mostram que os principais problemas, realmente, são as falhas de manutenção e menos as questões inerentes a projeto e execução. E, quando existe uma questão voltada a projeto e execução, o foco realmente é a estrutura. Eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, ao autor do projeto, o senador Marcelo Crivella e aos autores do requerimento de convocação dessa audiência pública, o senador Zezé Perrella e a senadora Ana Amélia, pela oportunidade que nos concederam de ouvir especialistas sobre matéria tão importante que diz respeito à segurança do cidadão, à eficiência da moradia e, acima de tudo, a modernidade das nossas cidades que estão crescendo a cada dia, com problemas, os mais diversos, e um deles é a segurança dos nossos prédios, das nossas edificações. A modernidade de nossas cidades passa por uma fiscalização intensa, efetiva, através de inspeções periódicas determinadas em lei. E esse projeto tem esta alta relevância que é reconhecida por todos nós. No próximo bloco, uma nova lei para o setor e os exemplos fora da lei. Uma demolição, o deslocamento de uma dessas alvenarias pode levar essa laje a vir abaixo e levar para baixo todo o resto da edificação.